e já começamos por um caminhão do exército que acabou tombando na marginal aqui vocês podem acompanhar já tá na tela aí pra vocês e aí vocês podem perceber que foi um vídeo enviado pelos nossos internautas onde um caminhão do exército tombou pra quem não tá reconhecendo o local ali é na marginal da BR-101 no município de Porto Belo esse acidente foi registrado agora pela manhã e criou ali é muita fila é muito transtorno para os motoristas e de acordo com testemunhas é esta uma caminhonete teria cortado a frente do veículo militar fazendo com que o mesmo tivesse que sair da rodovia e tombasse cerca de sete oficiais que estavam na caçamba foram arremessados e tiveram ferimentos considerados leves quatro deles precisaram ser encaminhados para o hospital a polícia rodoviária federal esteve ali no local para registrar esta ocorrência mas como a gente disse desses sete é os ferimentos foram apenas leves graças a deus graças a deus e aí e aí